Música Havendo um número regimental, declaro abertos os trabalhos de mais uma reunião extraordinária da Comissão de Segurança Pública e Assuntos de Polícia em conjunto com a Comissão de Direitos e Defesas Humanos e da Cidadania A presente reunião destina-se a escuta temática de convidados conforme a deliberação das duas comissões e informo ainda que a presidência será compartilhada pelas duas comissões devido a essa reunião ser conjunta normalmente pelo regimento mais velho com mais idade assume os trabalhos mas nós estamos fazendo uma reunião com presidência compartilhada até porque seria até indelicado da nossa parte neste momento seguir o regimento Bom, a escuta é temática e nós seguiremos a seguinte dinâmica o tema é a operação na favela Jacarezinho na comunidade Jacarezinho eu me esqueci a data da operação agora porque são muitas operações policiais peço desculpas 6 de maio 6 de maio 6 de maio, verdade 6 de 5 de 2021 está aqui a operação da PESER em Jacarezinho será que a reunião seguirá a seguinte dinâmica os convidados terão suas falas na ordem das chamadas concluída essa etapa os deputados integrantes das duas comissões farão suas considerações finais e caso restem dúvidas sobre as falas poderão encaminhar questões aos convidados ao qual se destina a pergunta as pessoas que se destinam as perguntas lembrando sempre que o tempo regimental que dispomos para a realização da reunião são de 5 minutos mas é impossível doutor Lomba é impossível doutor Reinaldo é impossível você falar em 5 minutos às vezes então nós temos uma nós esticamos um pouquinho o prazo para que as pessoas fiquem mais à vontade para que as pessoas possam fazer suas colocações de forma mais pausada e de forma mais ordenada os deputados também terão esse prazo eu queria registrar aqui a presença da Dani queria agradecer a presença das nossas assessorias sempre dinâmicas sempre proficientes muito obrigado a todos bom dia vou passar agora a presidência para a Dani Monteiro para que ela continue nos trabalhos chamo os convidados o doutor André ele se encontra presente ou Dani? não né? doutor André Luiz Cardoso pessoa que eu tenho muito estima muita consideração meu amigo de longa data vamos lá vamos lá Dani por favor passo a presidência a você obrigado pela sua presença pelo seu carinho conversa em plenário sobre a reunião Dani como sempre delicado eu sempre faço essa consideração sobre a sua educação e sobre a sua delicadeza tá? por favor Dani prossiga aí nos trabalhos muito obrigado deputado delegado Carlos Augusto então retomando aqui também assumindo a presidência eu vou direto para os convidados porque acredito que hoje mais cedo né antes da reunião ter abertura já havia explicado um pouco da dinâmica mais geral desse grupo de trabalho acredito que doutor Fábio também recebeu essa explicação bem como agora o deputado Carlos Augusto já disse mais ou menos como funciona a dinâmica do dia de hoje então sem delongas eu vou passar os convidados até por conta do teto o doutor o doutor André Cardoso não se encontra na sala que seria o nosso primeiro convidado então passo diretamente ao coordenador de segurança pública do Ministério Público doutor Reinaldo Lombo Obrigado deputado agradeço imensamente o convite que me foi dirigido só queria fazer um registro inicial até para não criar falsas expectativas em relação àquilo que eu posso acrescentar aqui de informações em relação à operação do Jacarezinho e aí vale eu vou pedir licença aos senhores e senhoras por uma breve introdução do estágio em relação ao sigilo que envolve a investigação quando a força tarefa foi criada para essa finalidade específica de apurar todas as mortes e os crimes a elas relacionados praticamente na semana inicial dos trabalhos da força tarefa houve uma série de pedidos de informações com base na lei de acesso à informação e isso acabou em dado momento gerando a decisão por parte do coordenador da força tarefa que é o doutor André Cardoso de criar uma espécie de sigilo parcial dessa investigação abrir a publicidade para alguns atos mas naquilo que é essencial à investigação o sigilo permanece então eu conversei com os membros da força tarefa assim que o convite me foi encaminhado e a gente não pode aqui falar de detalhes em relação à investigação então a opção que eu fiz não sei se vai atender a demanda dos senhores e das senhoras mas aí eu deixo aberto aqui para posteriores perguntas e eu vou filtrando dentro daquilo que eu possa responder mas a força tarefa até ontem ela contou com a audição de 39 testemunhas informantes ela contou com reuniões o que era evidente por conta da repercussão que o fato teve com três reuniões com representantes diplomáticos inclusive de outros países duas reuniões com agentes públicos envolvidos diretamente na gestão da segurança pública no nosso estado contou com 100 buscas ativas que talvez tenha sido a parte mais trabalhosa até então da força tarefa para localização de testemunhas e informantes como os senhores bem sabem o acesso às pessoas que eventualmente tenham presenciado ou ouvido falar sobre a dinâmica da ocorrência não foi fácil não está sendo fácil eu diria que até seria grande dificuldade de investigar investigar casos como esses foram feitas reuniões de trabalhos externas seis reuniões no total foi firmado um convênio um termo de cooperação com o Instituto de Polícia Técnico-Científica do Estado de São Paulo para se houvesse necessidade que eles pudessem fazer perícias já que aqui no Estado do Rio de Janeiro por conta da sentença do caso Nova Brasília e da DPF 635 a nossa perícia aqui estadual muito qualificada como se sabe apesar das dificuldades estruturais ela não poderia fazer as perícias no caso lá do Jacarezinho então nós firmamos esse termo de cooperação foram feitas três diligências técnicas inclusive no dia no próprio dia 6 um perito aposentado que trabalha no Ministério Público acompanhou o trabalho lá no IML dos exames que foram feitos no IML naquela data acompanhou todos os exames sem exceção e uma questão que me parece importante registrar deputada é que foram feitos vou falar aqui o número exato para a senhora foram feitos no total 27 atendimentos atendimentos de pessoas indicadas como familiares de vítimas pelo nosso núcleo de proteção aos direitos das vítimas e foram realizados 32 atendimentos pela equipe multidisciplinar e que conta com assistentes sociais e psicólogos é a força tarefa tem um prazo tem um prazo inicial de quatro meses que vai se esperar no dia 11 de setembro e a partir daí vai ser avaliado o prazo de eventual prorrogação dessa força tarefa eu posso assegurar até porque acompanho o trabalho que a força tarefa vem desenvolvendo que há uma grande preocupação em manter a lisura da investigação a seriedade o equilíbrio dessa investigação com inclusive o respeito ao direito dos investigados daquelas pessoas que figuram ou que possam figurar como investigados e eu diria que como já afirmei aqui anteriormente que há uma grande dificuldade talvez a maior delas de buscar pessoas que tenham tido acesso ainda que indiretamente à dinâmica daquela operação e uma outra dificuldade que até foi o mote aqui da nossa conversa inicial que é a eventual promoção de perícias por um instituto não vinculado à estrutura do órgão a que os policiais estão integrados esse termo de cooperação celebrado com o São Paulo tem algumas limitações não só pela distância mas como a própria estrutura lá da perícia de São Paulo é absolutamente justificada que conta com uma série de pessoas que estavam afastadas por conta da covid pessoas com idade avançada que não estavam trabalhando então até o próprio apoio que eles vão prestar guardam uma certa limitação por exemplo havendo uma necessidade de uma reprodução simulada dos fatos São Paulo não poderia dispor desse apoio ao MP do Rio de Janeiro então em linha gerais e aí como eu disse eu não posso aqui expor detalhes sobre a investigação e nem mesmo o doutor André André Cardoso poderia fazê-lo porque a investigação está na sua grande parte sob sigilo em linha gerais eram essas as minhas considerações e aí talvez seja mais interessante nesse tempo que me foi reservado abrir para as perguntas e eventualmente se eu puder responder dentro dessa ótica do sigilo eu estou aqui à disposição doutor Reinaldo de fato sabemos da imposição do sigilo e sabemos aqui enquanto poder legislativo inclusive a nossa limitação de acesso aos fatos mais ligados à investigação e da nossa parte esperamos apenas poder ajudar auxiliar o processo do trabalho do Ministério Público que haja uma conclusão da investigação no geral mas não queremos aqui nesse grupo de trabalho embora seja desejo das duas presidências entendimento mais geral sobre a investigação e acredito que essa explanação inicial ela contemplou a gente quer também aqui refletir um pouco mais sobre uma avaliação mais geral e não apenas sobre a operação policial do Jacarezinho mas sobre o funcionamento da lógica das operações policiais hoje e haja vista o julgamento da DPF 635 o quanto que a gente pode por exemplo contribuir com um plano de redução de letalidade policial e aí obviamente é que a gente sabe que é um espaço onde as perguntas são colocadas de modo mais aberto e também dando ao convidado a possibilidade de responder mais amplamente então uma avaliação sobre o funcionamento a lógica mais geral de operações policiais com um olhar mais detido sobre a operação policial do Jacarezinho um detalhamento do que na sua visão acredita que deva constar num plano de redução de letalidade policial seriam as perguntas aqui que tem não sei se o deputado Carlos Augusto também quer contribuir e também prossega Dani desculpa pode prosseguir perdão não ia eu queria vai lá Carlos é você ok eu vou acrescentar também uma também alguma exposição sobre como tem funcionado aquele plantão de denúncias que também está vinculado a decisões preliminares da DPF 635 tá começando pelo plantão que imagino que todos os senhores e a senhora saibam foi uma imposição por conta da DPF 635 como o plantão ele é estruturado nós temos 24 horas por dia 7 dias por semana 3 servidores e 3 promotores de justiça intercalando essa escala do plantão nós contamos até então desde a sua criação que já caminha aí pro terceiro mês com um número a meu ver reduzido de denúncias lembrando que o objetivo do plantão é ter um atendimento pronto imediato pra atender a demandas do cidadão que tenha presenciado ou tenha sido vítima de algum tipo de abuso policial durante as operações policiais esse número de denúncias a nosso ver é pequeno diante da demanda que existia antes até por conta dos próprios relatos dos movimentos sociais que acompanham o dia a dia das comunidades isso tem uma causa que é uma causa que a meu ver é preponderante que ao contrário do que se tem por vezes alardeado houve um significativo uma significativa diminuição do número de operações policiais num primeiro momento após o dia 6 de maio e num segundo momento após a decisão do ministro Fachin que esclarecia que caberia ao ministério público federal investigar eventual desobediência aos comandos das decisões cautelares então houve de fato uma diminuição muito significativa dessas operações lembrando deputada deputado Carlos e saúdo aqui o coronel Salema que acaba de entrar na reunião lembrando que há uma certa imprecisão conceitual no que diz respeito ao conceito de operações policiais a lei estadual inclusive faz uma uma definição muito abrangente considerando qualquer ação policial seria uma operação policial mas as próprias polícias tem regulamentos internos que definem o que seja uma operação policial então por exemplo no caso da Kathleen que veio a falecer durante uma uma ação policial da polícia militar lá no complexo do Lins aquela ação não foi uma operação policial porque era um patrulhamento de rotina de policiais da UPP que teriam sido atacados por criminosos traficantes daquela localidade receberam apoio externo e durante esse confronto segundo o relato das forças policiais a Kathleen foi vitimada então esse tipo de de ação ele não é considerada ela não é considerada uma operação policial dentro dos regulamentos internos das polícias e portanto não haveria irregularidade nessa ação na sua realização eu não estou querendo dizer que o fato que está sendo apurado não possa arredondar numa denúncia contra os policiais não é isso mas a realização desse tipo de patrulhamento não está vedada pela decisão do ministro então isso em volta e meia causa alguma confusão em especial na opinião pública e nos meios de comunicação agora as operações policiais assim consideradas aquelas que são planejadas que tem um objetivo específico que mobilizam recursos não ordinários essas operações sofreram uma grande redução em especial depois do dia 6 de maio isso explica o número reduzido de denúncias esse é um ponto outro ponto que eu queria ressaltar é o seguinte o quanto que é difícil para o promotor de justiça plantonista tomar algumas decisões por exemplo ontem nós recebemos uma denúncia de um determinado abuso por parte da polícia de uma cidadã que mora numa comunidade ela fez um relato após esse suposto evento abusivo e a gente fica na seguinte situação se o evento já ocorreu não há muito o que fazer naquele momento então o que restaria fazer uma investigação daquele suposto abuso só que para promover uma investigação eu teria que contar com o depoimento formal daquela denunciante e via de regra isso não é uma possibilidade pela própria opção do denunciante então a gente tem aqui duas formas de atuação aquela posterior ao suposto abuso e que às vezes por conta da própria insegurança absolutamente justificada que o denunciante tem não pode inaugurar uma investigação com possibilidade de êxito e a outra possibilidade é uma intervenção imediata como nós já fizemos algumas vezes para tentar evitar que algum fato de maior gravidade ocorra então em síntese o plantão esbarra nessa realidade e nessa dificuldade específica com relação ao plano de letalidade isso já é uma questão desde a sentença do caso Nova Brasília e aí é uma a meu ver nitidamente é uma questão que a par do imperativo por conta das decisões de ambas as decisões é uma decisão de cunho político que a gente espera agora com todo esse cenário que acabou se formando por decisões que vieram de fora e não por uma iniciativa do próprio Estado ele consiga avançar e aí eu deputado eu queria aqui deixar a minha opinião muito clara em relação a isso porque é preciso ter muito cuidado com a afirmação às vezes mal compreendida de que se mata muito em termos numéricos absolutos há um grande número de mortes e isso é inquestionável agora é preciso buscar esse debate com certo equilíbrio para entender o que está por trás desse alto índice da letalidade policial então assim a meu ver quando o debate ele tende apenas por um caminho isso é um pouco perigoso porque por exemplo eu posso afirmar para a senhora hoje que na área do 41º batalhão ou do 7º batalhão há um alto índice de letalidade mas a gente tem que ir além dessa afirmativa para entender o porquê por exemplo a área do 41 é uma área extremamente conflagrada então acho que o plano esse plano de redução de letalidade ele deve buscar esse equilíbrio a ponto de qualificar o trabalho da polícia mas não impedir a sua realização o que a gente quer o que todos nós aqui queremos é que a polícia tenha em mente em especial a necessidade da gestão dos riscos de uma operação e isso eu posso garantir para a senhora por conta da função que atualmente eu exerço que é o que a gente tem buscado em especial dentro da polícia militar é que a polícia atue de forma técnica com objetivo claro e definido e que não prestigie as operações que não tem objetivo claro e definido e que coloque em risco a vida de pessoas da grande maioria de pessoas que residem nessas áreas conflagradas são vítimas dessa realidade absurda e que acabam sendo vitimadas por isso né então assim é uma iniciativa que o ideal é que ela parta realmente de um projeto político um projeto político que não é não vai surgir efeitos imediatos mas pelo menos que é se vislumbra e a médio e longo prazo uma possibilidade de mudar essa realidade e que envolve uma série de questões a gente tem um avanço né que é muito discutido hoje os prós e os contras que é o vídeo monitoramento das ações policiais e do policiamento ostensivo de uma forma geral nós fizemos inclusive recentemente na MP um evento que contou com a apresentação de um coronel da PM da polícia de São Paulo coronel Cabanas que mostrou lá um certo entusiasmo com essa com essa com essa camada de controle e que nós acreditamos que seja já um primeiro passo para esse controle efetivo de maior transparência das ações policiais que tem uma via de mão dupla tanto permitir essa transparência nas ações policiais como de certa forma proteger o policial na sua atuação resguardar ali o policial que agiu com lisura que agiu dentro das normas então nessa perspectiva o que eu posso assegurar é que existe um movimento já interno e eu falo aqui da polícia militar porque eu tenho conversado mais com a polícia militar e lembrando que a polícia civil ela atua na grande maioria das vezes se não todas as vezes respaldada no cumprimento de mandatos judiciais então a situação é bem diferente da atuação das ações policiais repressivas levadas a efeito pela polícia militar e o que a gente está discutindo com algum êxito internamente dentro da polícia é justamente que haja uma preocupação muito grande com o aprimoramento do planejamento dessas operações policiais e sobretudo deputada deputado Salema deputado Carlos com a análise a análise por parte da própria polícia dos resultados efetivos dessas operações a senhora deve conhecer há estudos muito sérios aí no meio acadêmico que eu acho que é um conhecimento que não pode de maneira alguma ser desprezado que questiona a eficiência dessas operações policiais então a nossa crença que se a polícia partir dela própria iniciativa do aprimoramento dessas ações a gente vai ter um ganho significativo na redução da letalidade e lembrando deputada a gente tem que como eu disse ter um certo equilíbrio nesse debate e talvez eu acho que os senhores ainda e as senhoras não saibam disso mas hoje os chamados grupos de apoio tático da polícia militar eles praticamente não realizam as operações que realizavam há tempo atrás eles não estão autorizados a tomar a iniciativa de realizar operações então isso já foi uma medida extremamente importante na dinâmica policial do dia a dia de subtrair do próprio comando do batalhão a iniciativa de autorizar a realização de operações policiais em áreas sensíveis a PM recentemente editou uma instrução normativa salvo engano a nota 550 em que ela expressamente determina e impõe que as operações só possam ser autorizadas pelo comando de polícia de área de policiamento de área que são os CPAs que são necessariamente comandados por um coronel da polícia militar então existe um movimento já dentro da polícia militar em especial para tentar aprimorar o emprego tático da sua tropa em linha gerais era isso não sei se atendia a expectativa mas o tempo ia curto e a gente não poderia descer aqui a maior detalhes mas eu enxergo a DPF 635 como uma grande janela de oportunidade para que o estado do Rio de Janeiro possa realmente buscar esse aprimoramento do uso da força deputado Carlos deseja fazer alguma intervenção registro aqui a presença das assessorias da deputada enfermeira Regiane deputado Carlos Mink Valdeque Carneiro e deputada Renata Souza a presença deputado coronel Salema que também já está registrada então vou passar para o próximo convidado que é o doutor Fábio Amado coordenador do Núcleo de Direitos Humanos da Defensoria Pública do Estado doutor Fábio próximo um pouco do que já foi o entendimento das perguntas para o doutor Reinaldo Lomba quero aqui também acrescer essa reflexão sobre caminhos da redução da letalidade policial a reflexão também sobre o uso das câmeras nos uniformes dos agentes da segurança pública já vista a legislação aprovada inclusive aqui no nosso Estado e uma reflexão sobre o caminho os caminhos a partir da sua coordenadoria de efetivar uma concomitância da segurança pública com os direitos humanos a gente vem aqui nesse grupo de trabalho desenvolvendo um entendimento que é saudável e salutar que não deveriam ser campos antagônicos por princípio mas do ponto da formulação da política pública deveriam caminhar juntos muitas vezes quando a gente fala do que seria a garantia do direito à segurança pública ele está diretamente atrelado ao direito humano bem como a segurança pública é um direito humano por si só então também refletir um pouco para esse caminho acredito que contribua bastante aqui também com o nosso relatório e aproveito antes de passar a palavra para o doutor Fábio registrar também que caso algum dos convidados queiram enviar demais contribuições por escrito para nosso nosso grupo também será apreciado bem como citações aqui de legislações portarias e decretos encaminhados a gente também vai acrescer ao relatório então tudo aqui citado entra no nosso relatório final deputada Dani só com licença só dar bom dia ao ao Fábio doutor Fábio ao coronel Salema e sejam bem-vindos tá coronel Salema tá até usando óculos tá que nem eu né Salema é pra perto pra longe tá difícil né Salema doutor Fábio seja bem-vindo tá desculpa o nome eu posso te pedir obrigado pelo convite queria saudar o deputado de Dani Monteiro delegado Carlos Augusto coronel Salema saudar a minha colega Maria Júlia defensora pública meu companheiro de luta na justiça também o promotor Reinaldo Lomba saudar todas as demais pessoas presentes aqui e assessorias na pessoa da Viviane e dizer o quanto é importante essa conciliação esse combate a clivagem a separação entre direitos humanos e segurança pública na verdade e aí sinceramente reconhecendo o esforço das presidências nessa atuação conjunta a compreensão do direito à segurança tem que ser entendida como natureza de direito humano mais que isso aperfeiçoando esse conceito um direito à segurança pública cidadã um direito a uma segurança pública em que haja priorização da vida e a adoção de todos os meios para a prevenção da letalidade esse é um conceito muito claro para nós que temos atuado na pauta dos direitos humanos já há alguns anos e a defensoria pública o núcleo que hoje eu coordeno ela faz um atendimento jurídico sobretudo para vítimas vítimas de violência sejam e aí o grupo majoritário são jovens negros moradores de áreas periféricas de favelas subúrbios e também fazemos o atendimento e assistência a policiais vítimas de violência eu recentemente inclusive fiz o júri e pedi a condenação e nós logramos a condenação de dois traficantes que mataram um policial que foi Neandro dos Santos ele estava lotado no 31 ele foi morto em outubro de 2015 foi torturado carbonizado seu corpo foi encontrado na Via Light e o núcleo de defesa dos direitos humanos nessa compreensão da alerja de que não há dicotomia muito pelo contrário há uma essência estão imbricados a segurança pública enquanto direito nós atuamos em favor também de muitas viúvas de policiais que acabam vitimados por força da violência a atuação em favor das vítimas ela exige algumas compreensões que são trabalhadas inclusive em âmbito internacional dentro do tema que a alerja tem desenvolvido aqui pelas comissões em 2018 ao final de 2018 a comissão interamericana de direitos humanos esteve no Brasil especificamente a relatora para o Brasil na época era a chilena Antônia Urirola hoje presidente da comissão interamericana e quando eles estiveram no Brasil eles solicitaram à defensoria pública que organizasse uma reunião com os policiais com os agentes de segurança vítimas de violência e nós desenvolvemos e fizemos esse encontro na sede da defensoria pública ao final de 2018 e naquela ocasião foi interessante ouvir esse debate dessa tentativa de separação quando não existe uma tentativa de restringir os direitos humanos a determinada categoria determinado segmento social e desde aquele momento na verdade desde antes nós sempre defendemos que os direitos humanos são universais a condição de ser humano já nos torna titulares desses direitos independente do meu cargo independente da minha função independente da minha condição independente do que eu fiz no passado do que eu faço no presente isso não exclui a minha humanidade muito menos a minha titularidade enquanto sujeito de direitos no contexto do Rio de Janeiro e essa casa vai ser um bastião mais uma vez fundamental nós percebemos o quanto as agências de polícia elas têm colocado situações de precariedade de infraestrutura e pessoal e no debate do regime de responsabilidade fiscal algo que pode ser muito ruim e perigoso para o incremento para o aperfeiçoamento e para a manutenção dos serviços inclusive dos serviços que envolvem o sistema de segurança e também de justiça envolve essa discussão dos triênios e que vai ser fundamental a posição das deputadas e deputadas na garantia de que o servidor público seja mantenha e continue sempre sendo valorizado e estimado porque todos nós e todas nós queremos que as nossas policiais e nossos policiais sejam bem remunerados bem valorizados bem treinados bem equipados e que necessariamente como toda e todo servidor público respeite a Constituição a proposta e aí o debate sobre o uso da violência ele tem que passar pelos parâmetros internacionais que são evidentemente o uso emprego da violência em caso de estrita legalidade com proporcionalidade e absoluta necessidade para a organização desses conceitos é indispensável e aí já buscando uma fala propositiva para ingressar nas atuações no evento do dia 6 de maio Jacarezinho é indispensável que haja um plano mínimo de redução da letalidade infelizmente hoje nós não temos isso no estado do Rio de Janeiro de fato isso é uma iniciativa obviamente do poder executivo mas há uma incidência em inúmeras decisões do poder judiciário para que o poder executivo desenvolva um plano porque sem um programa e um plano uma programação e uma identificação dificilmente nós adotaremos medidas sistêmicas sólidas e sustentáveis tanto na prevenção quanto na repressão desses homicídios os homicídios dolosos infelizmente no Rio de Janeiro e aí essa é uma responsabilidade do sistema de segurança e do sistema de justiça desde o início do registro dos fatos até a conclusão do inquérito relatório final encaminhado ao Ministério Público oferecimento da denúncia e finalmente a prolação de uma sentença pelo juiz criminal os nossos dados são estarrecedores de tão baixo uma pesquisa e aí o doutor Reinaldo depois pode esclarecer melhor mas uma pesquisa do MP dentro de um projeto chamado Farol indicou dos números que eles conseguiram avaliar que de cada 100 homicídios apurados em 2015 quatro anos depois em 2019 apenas 3,5 tinham uma sentença judicial então isso é fruto de uma necessidade de aperfeiçoamento de toda essa cadeia de toda essa corrente desde a notícia do fato até que seja prolatada a decisão eu mesmo esse mês vou fazer um júri em favor de uma vítima na verdade em nome dela em nome dos seus familiares e o fato aconteceu em 2001 ou seja há 20 anos atrás ela foi morta e o julgamento vai ser feito esse mês então essa morosidade que tem responsabilidade do sistema de justiça e também do sistema de segurança ela precisa ser aperfeiçoada porque é evidente que essa falta de solução e essa demora produz impunidade mas a par disso tentando ser propositivo reforçando a necessidade de um plano de redução nós precisamos também ter um cuidado com as vítimas e as testemunhas nessa interlocução no debate envolvendo as mortes no Jacarezinho nós temos feito a mediação e convencido as pessoas a prestarem depoimento nós temos acompanhado no Ministério Público foram mais de 20 pessoas que nós atendemos inúmeras famílias inclusive acompanhando não só ao prestarem depoimento do Ministério Público mas nas informações que envolvem toda a assistência jurídica para além da esfera criminal e elas se sentem muito abedrontadas hoje o programa de proteção às vítimas e testemunhas ameaçadas espera que o Estado e aí passa pela Secretaria Estadual Desenvolvimento Direitos Humanos que ela pague a parcela de junho do convênio firmado então é um programa que cuida de vidas e preserva daquelas situações extremas em que não há outras modalidades para que se assegure a integridade física e psíquica daquele ser humano ameaçado e das pessoas do seu núcleo mais próximo mas o Estado infelizmente desde junho não cumpre com a patela e é uma política que acaba precarizada e foi essa casa que há algum tempo atrás por iniciativa de seu presidente com uma atuação firme do deputado Carlos Mink que conseguiu que fosse repassado ao programa diante da omissão do Poder Executivo um milhão de reais para que esse programa não acabasse mais uma vez essa casa talvez tenha que incidir para que o Estado atue e garanta que as pessoas que estão inseridas no programa de proteção não fiquem à mercê de uma penura de uma ausência de recursos em relação também ao fato que aconteceu no Jacarezinho nós fizemos uma interlocução com as redes de apoio e integramos porque fundamental para além do atendimento jurídico é também o atendimento psicossocial e a nossa equipe assistente social e psicóloga numa interlocução com os equipamentos da localidade que é indispensável ter essa interlocução com a rede pública que está no território também agregando os profissionais do Ministério Público foi feita todo uma um colchão e uma rede de apoio para aquelas pessoas que se dispuseram e buscaram esse tipo de atendimento nós precisamos compreender que o debate sobre as ações policiais eles demandam soluções que sejam de longo prazo e que sejam estruturadas nos preocupa muito que sempre e sejam recorrentes e sejam tão altos altos os índices de morte sem o aperfeiçoamento e a transparência da política na interlocução com a sociedade civil ou seja nós entendemos também pelo núcleo de defesa dos direitos humanos que as instituições que atuam no sistema de segurança que atuam no sistema de justiça elas precisam ter mais oxigenação e proximidade com o destinatário dos serviços com a cidadã com o cidadão com aquelas vítimas da violência muitas vezes por parte do estado então assim como foi feito na defensoria pública recentemente nós entendemos fundamental que seja trazido o debate impulsionado dentro das secretarias de polícia civil e militar dentro do ministério público e dentro do tribunal de justiça que se fale em ouvidorias externas ouvidorias que não sejam compostas por membros dessas organizações e que tenham capacidade de estar num diálogo próximo e direto com as vítimas da violência essa é uma proposta que precisa ser debatida demanda claro um debate interno dentro das suas corporações e organizações que demanda também às vezes alterações regimentais mas é fundamental porque nós percebemos dentro da defensoria pública a partir do momento em que a ouvidoria foi criada há uma expansão e uma construção de um vínculo muito mais estreito com aqueles que são a razão da própria existência das nossas instituições com aqueles para os quais nós fomos instituídos e vocacionados a servir então só resumindo porque eu já passei do tempo e peço desculpas por me estender de forma propositiva é fundamental que a gente pense e incida para que seja desenvolvido um plano de redução da letalidade é interessante que se pense também numa aceleração numa integração numa melhoria nos fluxos do processo criminal e do procedimento criminal desde a polícia porque a vítima sente muito quando se passam tantos anos a justiça tardia ela é similar à injustiça como já foi dito antes para além disso também é preciso que haja cobrança para manutenção e aperfeiçoamento do programa de proteção a vítimas e testemunhas ameaçadas e também fundamental que haja uma abertura das instituições para o trato direto como faz essa casa de leis o trato direto com o cidadão com aquele que sofre a violência em relação também para concluir a questão do Jacarezinho a defensoria pública a falta de quadro ela estabeleceu um convênio direto com a USP com os peritos da USP para que eles nos auxiliem na análise de todos os laudos técnicos desses fatos nós estamos acompanhando uma interlocução muito próxima com o Ministério Público para que a gente possa todas as instituições integradas garantir o acesso à justiça às vítimas muito obrigado Obrigada doutor Fábio bastante elucidativa sua contribuição aqui para o nosso grupo de trabalho acredito que não tendo aqui também o doutor André Cardoso os nossos convidados de hoje que eram o Ministério Público e a Defensoria Pública se encerram pergunto aqui a defensora Maria Júlia que também sempre contribui com as nossas comissões e com o trabalho aqui dessa Casa de Leis e com a pauta dos direitos humanos e da Segurança Pública de modo geral também se queria fazer uso da palavra sei que está como aqui ouvinte mas quebrando um pouco o protocolo caso queira trazer alguma contribuição aqui também é devida Obrigada deputada Adelani cumprimento Coronel Salim vamos falar rapidamente agradeço o convite assim ouvindo a fala do doutor Reinaldo a fala do meu do meu colega Fábio Barrito eu acho que tem discussões que são essenciais que essa casa passa uma eu acho que passa pela discussão do orçamento da Segurança Pública até porque como o próprio doutor Reinaldo falou existe uma discussão séria sobre a eficiência por exemplo dessas operações policiais então eu acho que essa casa e poderia ser inclusive as duas comissões trabalhando fazendo esse debate a gente sabe que o valor que é destinado à Segurança Pública no estado do Rio de Janeiro é um dos maiores do Brasil e ao mesmo tempo a gente não vê a redução da criminalidade aqui no estado sobretudo no município do Rio de Janeiro e na área metropolitana outra sugestão que eu faço e eu acho que a gente poderia inclusive fazer uma conversa com o Ministério Público é essa questão da perícia aqui no estado eu atuo muito nos casos individuais e trabalho e com o fim do GASP tenho me aproximado dos promotores das PIPs e é uma questão que se coloca que às vezes eu olho e está se colocando como um obstáculo intransponível e isso eu acho muito preocupante a gente tem que realmente pensar numa solução a Defensoria Pública eu acho que se dispõe a fazer essa discussão e a outra coisa eu tenho ido muito às comunidades o meu trabalho é muito esse diante de uma de indicação de uma operação policial ou de uma impulsão policial eu tenho ido muito às comunidades e percebo um pouco da fala do doutor Rinaldo que é isso a gente tem conceito do que é operação policial e ao mesmo tempo me parece que efetivamente as operações policiais de forma formal elas estão reduzindo em compensação a gente tem observado nessas comunidades impulsões policiais que não se caracterizam como operação policial da forma que a gente conhece sobretudo o que é chamado de Troia e que me parece que há necessidade de uma preparação prévia então vou dar um exemplo a gente foi para o complexo do Salgueiro na semana passada onde dois jovens foram atingidos um deles mortos duas pessoas que não tinham ligação absolutamente nenhuma com o tráfico o que a gente observou ali é que provavelmente foi Troia inclusive esses policiais estavam com roupa camuflada o que indica que houve uma preparação prévia para essa impulsão policial eu acho que são dados que a gente precisa levantar para a gente entender hoje essa redução das operações policiais mas ao mesmo tempo um aumento da fatalidade policial então são essas minhas sugestões para o debate agradeço mais uma vez deputada muito obrigada doutora Maria Júlia então pergunto aqui deputado Carlos Augusto se quer fazer uso da palavra bem como deputado coronel Salema porque acredito que estamos chegando no nosso teto doutor Reinaldo Lomba também já indicou um teto às 11 horas não havendo outros convidados acredito que a gente possa caminhar para o fim coronel Salema quer falar rapidinho o que você acha só mais uma vez enaltecer o nível dos nossos convidados doutor Lomba mais uma vez mostrando todo seu conhecimento nosso representante da defensoria mas a gente ontem por coincidência eu estava lá no QG da corporação e assisti algumas apresentações do nosso escritório lá de planejamento a quantidade de projeto que nós temos na instituição é uma coisa absurda muita coisa esbarra realmente na legislação inclusive esse de câmeras do on-board que a gente fala agora no corpo do próprio policial já é um projeto antigo que a gente tem na instituição desde que as câmeras embarcadas saíram das viaturas até pelo alto custo e também a dificuldade da manutenção de arquivo de março essas coisas mas é uma realidade nossa que a gente já vem batalhando há algum tempo dentre outros lá também na área social envolvendo as UPPs e a gente quer agregar agora vários projetos que os batalhões têm espalhados ao longo do estado o próprio regimento que tem aquela ecoterapia a gente tem tanta coisa assim isolada que a gente quer condensar lá no único escritório lá de planejamento da nossa corporação e essas preocupações também com as operações eu tive a oportunidade de assistir lá no nesse momento que eu tive normalmente a gente tem essa preocupação com a população civil que são os inocentes que residem nessas comunidades e a gente tem que a gente vai para a rua fazer algum tipo de ação a gente tem esse cuidado preservar a própria vida e também dos terceiros mas a gente sabe que hoje o marginal não se entrega facilmente a gente sabe da quantidade de confrontos que a gente tem enfrentado essa questão do marginal não querer perder seu armamento nem seu material entorpecente quem sabe a cobrança também na forma que é feita mas acho que está tendo um cuidado realmente agora com o treinamento aumentar o treinamento nosso isso aí a gente já vem desde os cursos de formações a gente tem essa orientação principalmente nos últimos anos quando vindo da UPP que a gente trabalhou mais essa área de proximidade que ainda é uma realidade para nós e o tanto é que está reativando agora o bairro seguro que é uma outra forma também de policiamento de proximidade então é uma constante nossa sempre se adequando também as novas modalidades criminosas que o marginal também vai migrando no crime a gente tem que também se aperfeiçoar tanto a polícia civil quanto a polícia militar e a gente tem tido isso nisso aí com a redução de todos os índices no estado apesar de toda a dificuldade a gente sabe que a gente só revela o negativo mas os índices das instituições são altamente positivos e a gente está sempre em luta constante a gente nunca está satisfeito nós mesmos das instituições policiais nunca estamos satisfeitos com nossas próprias índices a gente está sempre buscando metas melhores para melhor atender a corporação a sociedade como nós mesmos fazemos parte somos clientes dos próprios serviços então parabéns mais uma vez Dani e Carlos Augusto pela seleção dos nossos convidados um abraço grande a todos bom dia Dani posso fazer uso da palavra rapidamente não vou não vou me estender bom dia mais uma vez a todos e a todas muito obrigado pela presença obrigado a doutora Maria Júlia Miranda doutor Fábio Barreto doutor Reinaldo as assessorias a Dani ao Coronel Salema muito obrigado mesmo por vocês a brilhantarem nosso debate nós aprendemos sempre com vocês porque os pontos de vista os pontos eles vão se modificando conforme o personagem conforme a dificuldade dos personagens e a gente acaba adaptando pontos melhorando mudando algumas opiniões em relação a determinados assuntos que infelizmente por nós às vezes por vaidade achamos que de repente já estamos preparados para todos os temas e tal e a gente sempre vai aprendendo isso é muito bom muito bom mesmo nós temos só que tomar cuidado com algumas coisas porque eu falo isso com muito respeito e muita 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 humildade porque hoje nós estamos envolvidos em temas muito delicados que é a segurança que é a saúde que é isso que é aquilo mas esses temas se envolvem em campanhas eleitorais em políticas e eleições e essas eleições refletem nos meios de comunicação nas suas propagandas então nós temos que ter muito cuidado como as notícias chegam até nós e não e é muito difícil nós não nos influenciarmos como essas notícias chegam até nós muito difícil tem político que pega fala por exemplo mal de um determinado meio de comunicação mas quando fala esse meio de comunicação do seu oponente ele pega faz para a rede social faz um vídeo e fala tá aqui eu não falei que ele era assim saiu no jornal tal eu falei para vocês ou seja todas as vezes que sai alguma coisa naquele meio de comunicação que não é sobre ele vira verdade motivo de propaganda motivo de vídeo motivo de campanha motivo de pré-campanha mas quando é com ele é mentira então todos os boatos viram verdade todas as notícias viram verdade menos para aquele que é boatado e noticiado é muito engraçado isso isso é muito engraçado tudo vira verdade sobre a Dani mas menos para ela que ela sabe que é mentira tudo vira verdade sobre o Carlos menos para ele que ele sabe que é mentira mas a Dani acha que é verdade porque tudo vira verdade a não ser para aquele repito que é noticiado ou boatado nós temos que tomar cuidado em relação a isso isso acontece até no meio social em que vivemos né porque sempre o boatado sabe que aquilo às vezes não é daquela forma ou é verdade né mas ele não queria que fosse noticiado também acontece isso mas não as outras pessoas que estão então todos os boatos viram verdade todas as notícias viram verdade e a gente tem que tomar cuidado em relação a isso porque em toda instituição há pessoas boas e há pessoas ruins todas as instituições então nós temos que olhar porque às vezes numa delegacia tem 60 pessoas boas e 5 3 que você são complicadas e o trabalho às vezes é manchado por essas 5 3 pessoas e nós passamos a agir de acordo com aquele mal daquelas 3 4 5 pessoas por quê? porque a gente começa a olhar como um todo e estereotipar aquele tipo de função por exemplo a doutora Maria Júlia falou que o orçamento da segurança do Rio é um dos maiores do Brasil nós tivemos na semana passada uma votação para a defensoria pública de planos de cargos salários etc sobre a alimentação sobre o transporte dos funcionários etc e todos nós votamos favoravelmente até porque é justo gente essa semana nós tivemos perdão perdão tá que tocou meu telefone aqui eu tô fazendo tá com um iPad da minha filha aqui essa semana por exemplo nós tivemos a votação da alimentação e o transporte dos policiais hoje nós olhamos só tô dando um dado pra vocês de como a polícia é esculhambada no estado do Rio de Janeiro e aí todas as visões se maculam numa coisa que a gente às vezes olha pro próximo com a nossa situação é um esculacho generalizado aí a defensoria passou com o seu projeto justo repito e a polícia civil que recebe de 8 a 12 reais por exemplo de alimentação 8 a 12 reais por exemplo de alimentação o governador já falou pra mim que vai ver mas que vai ver tal então todo mundo recebe acima de 60 nós recebemos de 8 a 12 então o que eu quero dizer mas ele acha ele acha injusto esse pleito mas ele quando a polícia prende ele não vai lá na defensoria tirar foto não vai no ministério público tirar foto não vai no SEAP tirar foto ele fica do lado policial do armamento tirando foto é até engraçado isso então como é que você vai como é que você vai num confronto e os armamentos utilizados no Rio de Janeiro são armamentos de guerra você vai agora para o Afeganistão as mesmas armas que eles utilizam lá nós estamos utilizando aqui então aí você olha para a legítima defesa no artigo 25 você fala assim você tem que se defender numa agressão atual iminente iminente é o que presta a acontecer né lógico os meios necessários moderadamente uma agressão tem que ser injusta tem um negócio todo aí como é que você faz o cara ele está com o armamento para baixo se ele te acertar um disparo ou se passar perto de você ele te arrebenta porque é uma arma de guerra um fuzil de assalto aí você atira nele ele não reagiu foi um tiro a curta distância como é que você vai dizer que ele não está em legítima defesa porque se ele por acaso levantar a arma dele se o tiro passar próximo a você você já é altamente lesionado então são certas coisas ah mas ele atirou de costas claro o cara como está correndo quando a polícia chega só estou colocando aqui alguns pontos que eu acho interessante quando a polícia chega ele está correndo você não tem como vira de frente aí que eu vou atirar em você vira de frente aí isso não estou falando de comunidade só não estou falando da vida gente às vezes o cara está numa motocicleta atirando o tiro vem de coisa como é que pode essa eu acho a mais engraçada e infelizmente nós pagamos pelas mazelas dos maus policiais e aí todos pagam por essas mazelas mas vamos lá como é que pode você estar num confronto atirando você consegue acertar o seu oponente quando você acerta o seu oponente até você chegar ao seu oponente você tem que percorrer um caminho seguro então você não vai chegar rápido atingir você vai sair correndo senão o colega dele vai matar você até você chegar lá as pessoas acham que o traficante por exemplo vamos falar de trafic o traficante tinha que falar assim bom eu vou deixar aqui a droga e o armamento senão o policial vão dizer que o policial não agiu em legítima defesa ou algo parecido e vão dizer que o policial executou ele eu vou deixar aqui o armamento claro que o cara vai levar o armamento e a droga e você chegar você não tem uma arma para você colocar que era um confronto são coisas assim eu não estou por favor eu só estou querendo dizer que são situações muito difíceis que as polícias estão passando e as pessoas cobram como são cobradas em suas classes que as situações são difíceis mas não são tão difíceis é difícil falar das instituições porque elas repito tem muitas mazelas mas são situações muito pontuais eu não concordo por exemplo com essas operações entre aspas esses bater de frente o cara está no policiamento bate de frente tem um confronto eu concordo eu acho que o policial nesse momento tinha que se abrigar esperar o confronto passar porque aquilo não foi planejado e claro que vai ser atingido o inocente eu não concordo com isso mas às vezes você está encurralado então assim são coisas que nós concordamos são coisas que nós concordamos e não sabemos que concordamos porque nós tiramos aquilo pelo contexto das mazelas são muitas situações difíceis que nós passamos o apoio do águia do helicóptero outra coisa também que eu acho engraçada não tem nada a ver às vezes o tema aqui foge mas eu só estou pensando aqui na esquina estou sentado na esquina do meu pensamento estou refletindo sobre algumas coisas que às vezes são difíceis de se lidar por exemplo o apoio do águia quando o águia vai gente não tem tiroteio quase não tem tiroteio o cara é muito bom infelizmente nós não temos o apoio do helicóptero em todas as operações porque quando o águia vai além dele fazer o disparo para o chão e aquela munição é muito mais difícil de você ter letalidade quando você entra em algum lugar num local conflagrado você atira a munição vai embora porque atinge um quilômetro dois quilômetros o águia atira para o chão aquela munição normalmente acaba ali mesmo você evita o confronto pela superioridade numérica pela quantidade de armamento vocês já viram por exemplo na UPP aqueles tanques que invadiam lá na UPP atirar você já viu um tanque atirar na UPP botou tanque aquilo dali é inibitório é um fator inibitório aquilo faz com que não tenha confronto então há determinadas visões que só se você repito você estiver no local para você saber da importância mas isso não é isso não consegue a gente não consegue passar isso e aí escutar o doutor Fábio falar das vítimas gente supostas vítimas com todo respeito aquilo não acabou e eu penso supostas vítimas supostos autores supostos indiciados perdão supostos marginais por quê? porque nós não acabamos a apuração e a apuração é muito séria o doutor André Cardoso eu conheço de longa data e o doutor Reinaldo deve ser muito bom porque quando a gente não escuta falar é porque o cara é bom é verdade porque ninguém fala bem de ninguém quando a gente não escuta falar mal é porque o cara é correto é verdade não é covarde como se diz na gíria policial não vai fazer covardia vai apurar hoje o policial torce para que a apuração seja correta é só isso que o policial torce repito temos nossas mazelas temos nossos excessos infelizmente por causa dessas pragas nós às vezes temos por exemplo coisas como acontece na minha casa das minhas filhas falam papai eu quero ser não faz concurso para delegado não eu amo minha profissão eu quero não faz não faz porque você luta contra todos e o que vende é noticiar o que é ruim você ajudar todo dia uma pessoa ninguém vai noticiar se você deixar a velhinha cair no dia que você for ajudar atravessar a rua é noticiado e todos nós pagamos essa das interpretações das mazelas das maldades que são feitas em comunidade policial que é covarde mesmo canalha vagabundo entendeu parece até que não veio dali porque muitos saíram dali mas a gente tem que começar a enxergar esses pontos tentar é muito difícil porque às vezes eu me coloco no lugar das pessoas que estão nos criticando eu faço essa análise eu faço essa reflexão eu consigo enxergar de uma outra forma colocar se colocar no lugar daquela pessoa que está ali que está tentando defender policial hoje gente se aposenta com 30 anos vamos dar um exemplo se aposenta com 22 ele para de trabalhar tá com 21 22 anos ele para de trabalhar porque ele sabe que se ele der um tiro mal dado ele vai perder aqueles 22 anos de serviço então o policial ele está se escondendo de trabalhar porque toda a interpretação é feita por mal desculpa Dani mas eu agradeço aqui a interferência de vocês a presença de vocês vocês os convidados aqui todos antes de serem convidados a gente faz uma análise das pessoas que vão participar são pessoas corretas que vão acrescentar e vocês acrescentaram muito muito obrigado tá eu vou passar de novo a palavra para Dani me desculpa a gente às vezes começa a pensar aqui e viaja às vezes fala de coisas que nem são temas só falei de alimentação fala de coisas que nem mais que refletem no dia a dia daquele profissional de segurança daquele cara que está trabalhando daquela pessoa não vamos embora vamos encerrar vamos embora tudo bem peço só desculpas por ter que interrompê-lo de fato a gente lá no início a partir do 6 de maio quando aconteceu essa operação que se colocou como a operação mais letal da história do Estado a gente veio trabalhando o grupo sabendo até no entendimento que esse tema não caberia numa audiência pública esse tema ele trouxemos para esse formato do grupo de trabalho de oitivas de fala de convidados que são mais longas 10 minutos normalmente nas audiências públicas são 5 justamente para debater um tema que é longo e muito difícil agradeço muito a presença aqui do doutor Fábio Amado da doutora Maria Júlia bem como do doutor Reinaldo Lomba que já por horários opa desculpe Gilson Chagas levantou a mão perdão isso deputada bom dia eu me chamo Gilson Chagas eu sou assessor do Ministério Público da COGESP doutor Reinaldo está com problema na conexão aí ele pediu para transmitir para a senhora para os demais participantes que não estão conseguindo entrar mas eu vou acompanhar até o término aí a nossa reunião obrigado então pergunto também nossos convidados obviamente se querem trazer mais contribuições mas tendo entendimento aqui também do nosso teto eu vou só fazer algumas contribuições enquanto os convidados refletem e ao final caso não tenha nenhum acréscimo em deputados e convidados a gente encerra mas queria aqui trazer uma avaliação que eu acho que o debate é bom e a divergência dentro do poder público ela ajuda na formulação de políticas públicas mais qualificadas e o desafio é enorme um dos temas que a gente passou aqui no GT brevemente foi o tema da UPP tentando fazer algumas pequenas avaliações e vendo ali algumas debilidades e fragilidades da aplicação da política pública muitas vezes as nossas favelas e periferias elas só conhecem a linha militarizada do Estado mesmo quando um projeto como a UPP que tenta a partir do seu braço armado trazer o exercício da cidadania para os favelados e faveladas há um desafio muito grande na implementação dessas políticas como falou aqui o deputado coronel Salema ao registrar os desafios que diversos projetos sociais colocados dentro do bojo da coordenadoria da polícia militar tem dificuldade de executar muitas vezes a dificuldade é orçamentária estrutural ou humana mas a gente caminhou quando fez essa avaliação sobre a UPP num consenso mais geral de que o Estado precisa estar mais presente nas favelas e periferias do nosso Estado e não apenas só conheço esses projetos a maioria desses projetos de UPP são de cunha até pessoal iniciativa dos próprios policiais que tem alguma habilidade seja na área cultural a gente vê vários músicos dando aulas de música de artes marciais e de danças são coisas que às vezes até a gente recebe crítica do próprio público interno da própria instituição que isso não é papel de polícia isso não é coisa que a gente tem que fazer mas é uma coisa que aproxima e tem lugar só pra você saber acho que no próprio algumas unidades já foram retirar até o policiamento lá do interior que o projeto continua então o policial vai lá dentro da aula com a sua habilidade por conta própria sem apoio de ninguém então são mais de 5 mil assistidos são 19 unidades pacificadoras que ainda estão em atividade são mais de 5 mil moradores que são atendidos nesses projetos são de cunha muitos deles de cunha pessoal sim e justamente como acrescentou aqui o deputado Coronel Salema muitos desafios para a implementação de diversos projetos e até esse questionamento de qual a vocação institucional de cada pasta mais uma avaliação consensual aqui de que outras pastas deveriam estar mais presentes e assíduas na rotina dos favelados e faveladas do nosso estado na própria comunidade do Jacarezinho ali vou atrelar essa análise juntando a comunidade do Jacarezinho juntamente com Manguinhos porque socialmente cotidianamente essas duas comunidades funcionam juntas a gente vê ali enormes desafios para a implementação de projetos sociais na própria comunidade constam duas rodas culturais projetos e agendas sociais um projeto de basquete dois projetos de pré-vestibulares projetos de educação infantil e revitalização e memória das comunidades um laboratório labijaca de produção e análise de dados e narrativas sobre favelas infinitos projetos culturais bem como tem ali equipamentos vindo da obra do parque que é um centro de referência da juventude hoje desativado sem nenhum projeto ativo apenas o esqueleto do espaço e um espaço construído recentemente naquela obra do parque tem ali também um cinema que conta com duas salas que se encontram fechadas uma obra da casa da mulher pela metade há uma biblioteca parque toda ainda que defasada mas toda completa e com enormes defasagens hoje ela se encontra aberta com muitas restrições de horário mas a maior parte do tempo nesses últimos anos ela se encontrou fechada e a avaliação que a gente consegue raspunhar da onde nos leva a uma situação como a operação do dia 6 de maio que ela em linhas gerais ela não começou apenas ali no dia 6 de maio ela começou na ausência nas omissões do Estado nessas mais diversas áreas na deficiência de implementar projetos e que são sempre salutar nas comunidades eu destaco por fim a interseção que faz a Fiocruz numa agenda cotidiana ali na favela de Manguinhos que como disse está atrelada a comunidade do Jacarezinho e o impacto positivo que tem seja na saúde seja em projetos de educação popular dos moradores ali da comunidade então temos um desafio de viver num país que hoje conta com 13 milhões de desempregados que conta com uma uma legião em desalento e de trabalho de trabalhadores precarizados que conta também com funcionalismo público cada vez mais em ataque trouxe aqui o deputado Carlos Augusto deputado Fábio Amado aliás perdão o doutor Fábio Amado os desafios do plano de cargos e carreiras e das garantias mínimas como o auxílio alimentação muitas vezes nosso país ele está no mapa da fome voltou para o mapa da fome metade dos brasileiros estão em segurança alimentar então para nós seria até desleal e intelectualmente desleal olhar o cenário da segurança pública e da garantia dos direitos humanos no nosso estado e não relacionar com todas essas outras ausências a gente vive uma bomba relógio social que advém de desigualdades sociais profundas e históricas onde não tem o que se comer no país onde metade está em segurança alimentar o mesmo país onde aumentou quase em 100% quase que dobrou o número de bilionários durante a pandemia então esse país vive uma bomba relógio e uma consensuação que tivemos aqui é que muitas vezes é a segurança pública e os direitos humanos que lida com todos esses processos anteriores na ponta então muitas vezes entre o bom e o mal policial há aquele que vai fazer um trabalho dentro das comunidades que não é apenas dele que deveriam haver outras instituições ali presentes anteriormente entre a juventude que com ausência de oportunidades e sonhos muitas vezes são convocadas e conclamadas a fazerem parte das quadrilhas e crimes organizados que se incluem que se entranharam nas favelas o desafio e a contradição está colocada então acho que o debate aqui é importante as divergências também são importantes eu com muita tranquilidade como defensora de direitos humanos como uma deputada de esquerda como uma deputada defensora das causas sociais e minorias sempre aprendo muito e construo muito aqui com os deputados o próprio deputado coronel Salema deputado Carlos Augusto que tem histórias que tem suas trajetórias dentro das instituições e é sempre uma reflexão importante porque muitas vezes entender o que passa na cabeça do policial no momento que ele tem que tomar uma decisão em uma situação que muitas vezes ele foi colocado ali é parte fundamental para mim desenvolver a política de direitos humanos que acredito então para mim não há contradições insuperáveis que não faça o poder público sentar numa mesma mesa como essa aqui agora diferentes instituições do poder público e dialogar inclusive externalizando com muita sinceridade muita tranquilidade suas divergências agradeço muito a participação de todos vi que doutor Reinaldo Lomba conseguiu retornar devido já o número reduzido de convidados e a dinâmica que já se tornou aqui um pouco diferente pergunto novamente doutor Reinaldo Lomba doutor Fábio doutora Maria Júlia se algum dos convidados quer acrescentar algo quer trazer o doutor Reinaldo falou uma coisa muito interessante sobre a política de segurança aqui que a gente tinha que ter um plano um planejamento de médio a longo prazo e a gente está vendo aí que algumas chuvas semana passada tiveram algumas chuvas eu queria fazer uma correlação rapidamente entre o saneamento básico do estado e a segurança pública que é muito parecido doutor Reinaldo colocou essas chuvas sempre quando a gente vê no Rio de Janeiro alagarem as ruas as pessoas perderem as coisas em casa a gente fala assim pô não tem saneamento básico sabe por que não tem saneamento básico porque saneamento básico você tem que quebrar rua você tem que quebrar rua fazer obra se você faz obra quebrando rua você desgasta o trânsito você interrompe aquela passagem você causa transtornos a população e usa até uma frase você vai fazer omelete se não quebrar os ovos aquelas frases que as pessoas falam só que quando você faz a obra de saneamento básico eu vou fazer uma correlação com a polícia que é até engraçada você não consegue acabar aquela obra normalmente a tempo de você inaugurar e ganhar voto por causa daquela obra porque tudo aqui se faz por política infelizmente e aí você não quebra a rua não faz a obra porque você sabe quem vai inaugurar vai ser o cara que não tiver no próximo mandato então você nunca faz obra de saneamento básico e outra coisa é a obra embaixo da terra você não tem como colocar a placa embaixo do chão embaixo do asfalto para lembrar que você que fez aquela obra ou iniciou aquela obra ou seja você começa a obra tem o desgaste do transcorrer da obra mas não inaugura e depois não faz propaganda sobre ela é igualzinho as polícias as pessoas não planejam a médio e longo prazo as pessoas os governantes exigem porque infelizmente nós somos condicionados a governadores as pessoas exigem resultados imediatos porque senão eles não se elegem é o caso da UPP que começou com o pé esquerdo e terminou sem pé e aí nós ficamos vendo aí como o coronel Salema falou projetos pessoais de policiais que não aparecem logicamente na imprensa porque não é interessante falar coisas boas das polícias é assim ontem uma conhecida minha foi na delegacia foi pôr no meio deram nem cópia do registro mas também não vão dar porque não tem papel não tem papel gente você vai na delegacia não tem ar já pensou trabalhar sem ar-condicionado não tem ar-condicionado não tem papel não tem nada porque os governantes infelizmente tratam a segurança pública como projetos imediatistas só pegando uma frase que o doutor Reinaldo falou e é muito importante nenhum projeto nesse estado segue padrões a longo prazo e eu como não devo nada governador nenhum nada ninguém eu falo que eu tenho que falar graças a Deus eu falo que eu tenho que falar todos os projetos no estado seguem projetos que visam além do bem das pessoas logicamente que não é possível que a pessoa projetos que vão aparecer de alguma forma e vão proporcionar reeleição ou não para o governante atual mas para governantes futuros partidários ou amigos essa é a realidade essa é a realidade o policial fica na esquina comendo fica na esquina comendo que não recebe alimentação então pessoal olha desculpa só são correlações que nós temos que fazer para encarar a realidade e saber que a gente vive numa mentira enquanto a gente não entender que a gente vive numa mentira a gente vai ficar debatendo sobre isso e outra coisa para finalizar a operação do Jacarezinho é uma operação que a sociedade merece saber o que aconteceu ali então realmente não estou protegendo como estava lá não estava lá então assim eu não estou protegendo nada não só estou comentando que um cenário é um cenário totalmente diferente do que a gente enxerga se estiver lá dentro é só isso que eu quis dizer só para esclarecer obrigado pela parte ótimo deputado mais alguém queira fazer uso da palavra apresentar aqui ao nosso grupo então acredito que não agradeço enormemente aos nossos convidados aqui pelas contribuições pelas reflexões que trazem de suas próprias trajetórias nos poderes a qual estão atrelados e agradeço também aos deputados pelo debate aqui também que trazem contribuições de suas próprias trajetórias mas também reflexões sobre o desafio os desafios de transpor as contradições colocadas para a produção da política pública então agradeço aos convidados agradeço aos deputados agradeço Vivi e Jaque secretária das duas comissões que vem aqui secretariano brilhantemente os trabalhos da conjunto das duas comissões agradeço aos assessores dos deputados e deputadas que não puderam comparecer mas deixaram aqui também assessorias acompanhando agradeço a TV Alerj que também vem produzindo bastante materiais sobre o grupo de trabalho também vem acompanhando e gravando esses nossos encontros aqui então eu já tinha elogiado aí os nossos convidados doutor Fábio doutor Reinaldo eu vi depois aí que o Gilson tem vários comandos aí já um ex-comandante Guavinha ele é ex também mas é um cara muito conceituado aí no nosso meio por isso que ele está no Ministério do Fundo assessorando lá agora o senhor Reinaldo a gente vai ter oportunidade de convidados também outras oportunidades até pessoalmente aí que a gente tem muitas coisas a tratar a gente vai estar junto de novo aí com o doutor Gilson o doutor Gilson o doutor Reinaldo e outros debates que a gente vai fazer talvez até presenciais Maravilha então antes de encerrar chamo a atenção das assessorias que o nosso grupo de trabalho caminha para a parte final da oitiva dos nossos convidados nossa última sessão será na quinta-feira que vem com o convite às secretarias de polícia civil e militar do Estado chamo a atenção das assessorias porque inicialmente as duas presidências que coordenam o trabalho desse grupo vão convidar ambos os secretários mas não havendo respostas afirmativas ou não havendo comparecimento muito provavelmente procederemos à convocação regimental e oficial dos secretários não há como encerrar o trabalho desse grupo sem ouvir aqueles que são os dois responsáveis pelo alto comando das duas polícias no Estado atualmente não há como a gente concluir reflexões e propor recomendações que apontem para o poder público de caminhos de redução da letalidade policial de condições de trabalho também para os agentes da segurança pública afinal temos hoje não só a polícia que mais mata não só a polícia que mais morre mas também a polícia que mais se suicida é um índice também que agora o nosso país pode figurar não tão orgulhosamente mas em primeiro lugar então há também esses desafios e entender quais são os desafios que seguem os agentes da segurança pública as limitações na realização do seu ofício bem como o excesso e avaliar caso haja esse excesso na ação policial não há como concluir qualquer reflexão sobre esses critérios sem a participação e adesão dos secretários e não representação mas diretamente dos secretários que são aqueles que respondem efetivamente pelas pastas que coordenam então a princípio convidaremos e está marcada a oitiva para quinta-feira da semana que vem aviso caso não haja comparecimento faremos a convocação regimental e oficial por fim aos assessores que são da comissão de direitos humanos aviso que às uma hora da tarde de hoje teremos reunião para aprovação de algumas audiências públicas da comissão por whatsapp então nosso encontro está marcado às uma hora aos demais retomo o agradecimento a participação convidados deputados secretários das comissões tv alérgica agradeço a participação de todos e ninguém quer falar então nada mais havendo a tratar declaro encerrada os trabalhos conjuntos da comissão de segurança pública e assuntos de polícia bem como a comissão permanente de defesa dos direitos humanos e cidadania da alérgica e o tradicional segue o baile gente tchau e aí e aí e aí O que é isso?